Hoje nós vamos explorar uma ferramenta da Microsoft chamada WSL ou Windows Subsystem for Linux, uma tecnologia que permite que as pessoas possam rodar Linux dentro do Windows, podendo usar a linha de comando. Mas não só ela, já que algumas aplicações gráficas funcionam também em um ambiente Windows normal. Isso, claro, é especialmente útil e pensado para ser usado para desenvolvimento, mas não quer dizer que você, que não é programador, não possa tirar proveito disso e das ferramentas e utilitários que o Linux pode oferecer. E você também pode tirar proveito do nosso patrocinador Finlink, um software que permite que você acesse servidores e desktops Linux remotamente com pleno desempenho e ideal para aquelas situações onde você quer dar acesso à mesma máquina para múltiplos usuários diferentes através de um terminal. Eu fiz um vídeo no nosso outro canal, o Diolinux Clips, mostrando como essa ferramenta funciona e mostrando como instalar. Então dá uma conferida por lá depois e já se inscreve nesse outro canal também para não perder os nossos outros conteúdos. Por ora, vamos entender o que é o WSL1 e o que é o WSL2. Eu já disse que se trata de uma ferramenta que permite que você rode Linux dentro do Windows, mas como exatamente isso aí funciona? Assim como existem softwares de virtualização, como o VirtualBox e o VMware, que permite que você possa instalar outros sistemas operacionais dentro de uma máquina host, o WSL, especialmente o WSL2, tem uma pegada parecida, mas é feito para funcionar de forma mais otimizada, gastando menos recursos do que rodar uma distro Linux inteira como o Ubuntu dentro de um VirtualBox da vida. O WSL2 é basicamente uma evolução do WSL1 como era de seu supor. E aqui você pode ver basicamente uma tabela de documentação da Microsoft que mostra as diferenças entre ambos. O WSL funciona tanto no Windows 10 quanto no Windows 11, sendo que no caso de você estar rodando ele no Windows 10, que é o meu caso aqui inclusive, a sua build precisa estar na 19.041 ou numa superior. Para verificar isso, abre o diálogo de execução aí com as teclas Windows IR e digita WinVR. Na janelinha que vai se abrir, você consegue verificar a build do seu Windows. Caso o seu Windows seja mais antigo, verifique aí se existem atualizações pendentes, porque provavelmente existem mesmo. Ainda que você possa encontrar algumas distros, como o Ubuntu, diretamente pela Windows Store, se você não habilitar o WSL em si, não vai funcionar da mesma forma como você pode ver. Aproveita que você está ali pela Windows Store e instala o Windows Terminal. É uma aplicação muito legal e que se integra bem com o WSL. Melhor que o terminal antigo do Windows que você usa aí com o CMD ou com o PowerShell, por exemplo. E falando em PowerShell, para habilitar o WSL, é só você pesquisar por PowerShell no menu, abrir ele como administrador e rodar o comando WSL espaço traço traço install. Isso vai instalar os programas necessários para rodar o ambiente Linux e também vai instalar o Ubuntu por padrão para você, como a distribuição do WSL. E uma vez terminado esse processo, você pode tentar fazer rodar procurando por WSL ou por Ubuntu no menu do sistema, mas no meu caso, só funcionou depois de reiniciar o computador. Na primeira vez que você abriu o WSL, pode ser que o terminal não te mostre nada. Então aguarde alguns momentos, porque isso só acontece da primeira vez, quando você estiver ainda configurando as coisas. Eventualmente você vai ver um prompt, onde você vai precisar criar um nome de usuário e definir uma senha para o seu Linux durante esse processo. A senha vai ser a que você vai utilizar para tarefas de sudo ou de root e você usa ela para tarefas administrativas, caso você esteja só iniciando no Linux agora. Uma vez dentro do sistema, você pode, teoricamente, usar o Ubuntu que vem por padrão como qualquer Ubuntu normal que você utilizaria em um servidor ou uma distribuição instalada no VMware ou VirtualBox, ou mesmo instalado no seu desktop. Os comandos funcionam como funciona em qualquer Linux e existe uma integração com o File System do Windows e o File System desse Linux virtualizado. Todo o disco C do Windows é acessível através de um ponto de montagem em barra MNT, como você pode ver. Mas você tem uma raiz Linux normal com as pastas que você esperaria encontrar ali, incluindo uma pasta barra home. No Windows Explorer, na barra de endereço, se você digitar ali contra barra, contra barra, WSL e um cifrão, você pode abrir o armazenamento da sua distro no WSL como uma pasta compartilhada em rede. E aí você pode fixar na sua barra de acesso rápido para facilitar a acessar depois. No Windows 11, a integração é mais bonitinha, como nós podemos ver nessa imagem aqui, já que ela fica já aparecendo ali na barra lateral do Windows Explorer, mas na prática é meio que a mesma coisa. E o bom de usar esse novo Windows Terminal é que você pode ter um shell diferente em cada uma das abas dele. Então, numa aba com o PowerShell, você pode dar um ipconfig para ver tanto a rede do Windows quanto a rede do Linux no WSL. E como é possível observar, elas são, ao menos em teoria, redes separadas. Mas existe uma integração bem simples, ideal para o caso de você precisar rodar algum servidor, por exemplo. Vamos usar Python para criar um servidor web simples, temporário, que inclusive pode servir para você compartilhar alguns arquivos rapidamente se quiser. É só chegar aí no seu WSL e digitar Python 3, espaço, menos M, espaço, HTTP.server. Isso funciona em qualquer distro Linux também, claro. Agora, vamos abrir aqui um navegador no Windows mesmo e digitar localhost 2.8 mil, já que essa é a porta do nosso servidor. E olha só, nós conseguimos acessar tranquilamente. Bem legal, né? Caso você queira fazer o caminho contrário, rodando o comando cat no barra etc barra resolve.com, ou simplesmente olhando lá pelo ipconfig mesmo, você vai esbarrar no IP que você pode usar para acessar algum servidor que seja rodando no seu Windows Windows pela sua máquina virtual do WSL, máquina Linux. Apesar disso, ser pouco provável de acontecer, eu acho. Uma coisa extremamente importante do WSL 2 em particular é que ele é gerenciável, diferente do que acontecia com o WSL original. Entre as várias novas possibilidades, agora você pode trocar as distros que rodam dentro do seu WSL. WSL, então vamos aprender alguns comandos para gerenciar os seus Linux dentro dos seus Windows. Você entendeu? Para listar as distros disponíveis, você pode rodar no PowerShell o comando WSL espaço-list espaço-online ou a versão reduzida disso que é WSL espaço-L espaço-O. Dessa forma, você pode ver quais são as distros disponíveis de forma oficial. São várias versões do Ubuntu, do SUS, do Kali Linux, do Debian. Para instalar uma dessas distros, visto que a gente já tem o Ubuntu instalado, a gente pode fazer o seguinte, WSL espaço-install espaço-distribution e o nome da distro como Kali-linux. E dessa forma, nós vamos poder instalar o Kali dentro do Windows, onde nós vamos precisar definir o nome de usuário e senha para poder usar, como aconteceu com o Ubuntu. Massa, né? E se você fechar e abrir o Windows Terminal, vai poder abrir uma nova aba diretamente no Kali, porque vai aparecer uma opçãozinha extra ali. Você também pode instalar uma distro usando uma variação desse comando, que é WSL espaço-install espaço-d e o nome da distro Debian, por exemplo. E a lógica é a mesma das demais distros. E aí, para listar todas as distros que você tem, é só rodar o comando WSL espaço-list espaço-verbose e dessa forma você consegue ver qual é a versão do WSL que você está usando, qual a distro principal do ambiente e também qual está rodando e qual está parada e tal. Para definir uma distro padrão no WSL, você pode rodar o seguinte comando, WSL espaço-menos, eu falo menos-menos, mas na verdade é um tracinho, né? Traço-7-default. E o nome da distro, Debian, por exemplo. E agora, se nós rodarmos o comando anterior, novamente nós podemos ver que o asterisco indica o Debian como distro principal. Fácil, né? O WSL acaba funcionando como um orquestrador de containers, mas nesse caso ele roda um kernel Linux, que as máquinas virtuais podem tirar vantagem. Você pode verificar atualizações do WSL usando o comando WSL espaço-menos-update. Lembrando que é preciso rodar o Windows Terminal como administrador para esse comando poder funcionar, beleza? Verificar o status do WSL com WSL menos-menos status também é uma possibilidade. E claro, você pode ler o menu de ajuda do WSL digitando WSL espaço-menos-help. Digamos agora que você queira remover o magistro Linux do seu WSL. Nesse caso, o comando é um pouco diferente, olha só. WSL espaço-menos-unregister e aí você coloca o nome da distro, kali-linux, por exemplo, e rodando o comando de listagem você pode ver que ela foi removida. É muito complicado, né? E pessoal, a partir de amanhã começa um evento sobre Python na IBAC, nosso patrocinador, que vai durar dois dias. Então presta atenção nesse recadinho rápido. É um evento completamente gratuito e online e a ideia é mostrar para você como usar Python para trabalhar como um cientista ou analista de dados. Nesse evento você vai aprender sobre o mundo de dados, especialmente para quem for iniciante, explicando ali o conceito de Python, usando Python na prática, bibliotecas usadas por profissionais na área e análise exploratória. Clica aqui no link que eu vou deixar na descrição para saber mais e garantir a sua vaga dias 16 e 17 de fevereiro às 19 horas. Apesar de existirem algumas distros disponíveis por padrão, a comunidade open source deu um jeito, claro, de criar uma forma de instalar o ArtLinux dentro do WSL. Não parece particularmente complicado, nada que um usuário art já não tenha experienciado anteriormente, eu tenho certeza. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira seguir esse tutorial e fazer essa modificação. Além disso, você pode rodar Docker dentro do Ubuntu que você tem aí no seu WSL e teoricamente se instalar qualquer distro via Docker praticamente, como um CentOS, por exemplo, que é um sistema bem comum de ser utilizado em servidores. A ideia toda do WSL é rodar aplicativos via linha de comando principalmente, mas ele hoje tem suporte para rodar aplicativos com interface gráfica também. Eu vou deixar você me dizer para que você usaria esse tipo de coisa, mas eu vou te mostrar como funciona mesmo assim. E olha que a integração é muito melhor até do que a gente imaginaria. Basicamente você instala o programa usando o comando do terminal, como você pode fazer em qualquer distro. No Ubuntu seria, sei lá, um sudo apt install, alguma coisa e pronto. Desde que essa alguma coisa seja um aplicativo com interface. Porém, eu estou utilizando o Windows 10 e esse recurso só está disponível no Windows 11. Existem alguns requisitos para fazer isso funcionar, como instalar drivers para a sua GPU. Não tem nada de outro mundo, mas como eu não tenho nenhum PC com Windows 11 aqui, desculpa, mas essa parte eu vou ter que ficar devendo. Ainda assim você consegue ter uma noção através dessa imagem, e olha só como é que ficaria. E apesar de muitas críticas e elogios, eu acho o WSL uma ferramenta bem interessante. E existe um público-alvo que sempre sonhou com uma ferramenta desse tipo. Não é aquele tipo de pessoa que gosta de usar Linux no seu computador, com alguma das muitas interfaces disponíveis. Mas é aquele tipo de pessoa que trabalha com servidores, ou desenvolvendo aplicações, e que tinha que ficar fazendo uma VM ou dual boot só para rodar um mísero programa que precisava dentro de uma distribuição Linux. E como o conhecimento não ocupa espaço, agora você aprendeu a utilizar mais uma ferramenta para tornar todos os sistemas operacionais utilitários para você construir os seus projetos, como bem entender. E caso você tenha alguma dúvida, não deixe de passar no nosso fórum para compartilhar os seus conhecimentos e aprender junto com a comunidade de Linux. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e falou!